Fala pessoal, lavagem de motor do Prisminha, na verdade já lavei, estou dando só um repasse nos cantinhos e tal, mas pelo menos agora está mais apresentado, agora uma coisa, lembra que eu sempre falei para vocês, nunca lavar o motor quente, pois é, mas eu sou teimoso, na verdade não estava quente, o carro estava lá fora, eu liguei e coloquei ele aqui dentro, manobrei e tal, para para poder lavar, portanto, eu não sei, a chave está aqui, vou enxaguar agora e eu não sei se vai dar tilt, por que gente, que eu falo para não lavar o motor quente? Tudo que normalmente, tudo que esquenta, dilata, não é nenhum problema de trincar, obviamente existe a possibilidade de trincar cabeçote, mas aí é numa situação, assim, o motor está muito quente, você meter água gelada, existe a probabilidade de você queimar, trincar um cabeçote, está lavando o motor, não sou idiota para falar que não, num caso desse, uma temperatura um pouco mais baixa e tal, tirei o carro lá de fora, coloquei aqui dentro e tal, normalmente eu gosto de fazer esse tipo de serviço assim, sem ter ligado o carro, por que? Vamos lá, pelo menos para entender o que é, tudo que esquenta, dilata, certo? É a mesma coisa, quando você está lá com a patroa no vucu-vucu, você dá aquela esquentada na relação, dá uma dilatada, não dá? Então é mais ou menos a mesma coisa Então, está vendo o módulo? Módulo do carro, ele é todo vedadinho, bonitinho, então lá dentro não vai entrar água, porém quando ele está quente, obviamente a chapa dilata, as vedações podem não ficar tão certinhas, vedações de conectores e tal, então por isso que eu sempre recomendo, nunca lave o carro com motor quente E como meu compromisso com vocês é sempre mostrar, não sei se vai acontecer com esse, mas estou dando uma olhada, ficou bonitinho ali a torre do amortecedor lá atrás Aqui as longarinhas, limpinho agora Então, meu compromisso com vocês, eu já falei isso, deixei um compromisso de ser no canal, sempre, se um dia eu lavar o motor do carro e não pegar, eu vou mostrar e vou mostrar o porquê, o que aconteceu Tá? Então vamos ver se ele pega a goia Ai, Jesus, vamos aproveitar Só terminar Ai, vamos ver se pega Crianças, não façam isso em casa Vamos desligar aqui, ventilação, tudo que rouba carga, né? Lembrando, essa luz de injeção já estava acesa, tá gente? Isso aqui já estava acesa, aí quem acompanha o canal sabe Essa luz e a luz de pressão dos pneus, que eu preciso ver ainda o que que é Eu não sei, o Sérgio, que tem um, acho que um Prisma também, acho que eu diria 2018, esse é 17 Não sei se o carro faz a leitura através dos bicos, quem souber aí, quiser deixar nos comentários, agradeço, porque eu ainda não peguei nessa parte ainda Primeiro vou lavar, lavar o interior, lavar o carro, comprar as calotinhas original, colocar no carro para depois ver essa parte mecânica Então, a luz de injeção já estava acesa Vamos ver se ele pega Um, dois, três e... Zero bala Sem falha Tá ficando redondinho Então não foi dessa vez que a galera do... Não vai pegar Não vai pegar O Sérgio vai se lascar Não foi dessa vez que não pegou Mas se não pegasse eu mostraria, sem o menor problema É aquilo, o que pode acontecer em lavagem de motor Você tem filtração em módulo Como isso pode acontecer? Cara, às vezes tem muito problema Tem muito problema que o cara, às vezes, tem no carro Às vezes até para fazer uma chave, o cara tem que abrir o módulo do carro Na hora que você abre, o módulo ele é vedado, né? Ele é hermético Na hora que você abre, o cara coloca uma cola, der uma falhinha na cola Pronto, o módulo já fica violado E com... E sujeito à entrada de água Enfim Cabos de vela, por exemplo O cabo de vela está lá Sai da bobina E vai uma corrente até a... Até a vela, certo? Normalmente quando o motor está muito sujo Vem muita graxa Ele acaba criando uma capa de óleo em cima da... Do cabo de vela, né? Essa capa de óleo, ela... Mesmo que o cabo esteja trincado Dando fuga de corrente Essa capa de óleo e graxa, ela... É... Isola... Né? O cabo Não deixa... Acho que ela agora ia buzinar, né? Vou fechar aqui Então, isola O cabo de vela A hora que você limpa e tira a graxa Ele começa a dar fuga Então, esses são os principais problemas de lavagem de motor É assim que acontece Então, é o que eu acho Eu lavei o motor Deu problema? Deu problema por quê? Deu problema nas velas? Deu problema nos cabos de vela? É porque já estavam ruins Entendeu? Então não adianta nada Eu querer esconder Tampar o sol com a peneira Se já tá... Se já tá zoado Eu vou limpar Vai zoar E vai acontecer E eu vou ter que arrumar Então é melhor que eu saiba antes O que tem de ruim Do que entregar o carro pro cliente E depois o cliente ficar na mão Beleza, pessoal Então tá aí É... Com o que eu fiz Lavagem Ah! Várias coisas Ali lá Caixa de cordão É o que sobrou do meu sabão de coco Eita diagem Acabou Deixa eu comprar mais Então sabão de coco Nas... Aqui Caixa de farol Vamos lá Arteb Ah! Uma coisa interessante Sem querer fugir Ó! Pra você que tá olhando Prisma Ou Onyx Ele aqui na entrada Ah! Logo atrás da coisa Ó! Ele tem um Pecinho original GM Tá? Ele vem aqui ó Vem a marcação Aqui por dentro Aqui também Tá? Tem GM aqui nas... É... Nas travessinhas Do farol Ó! Então sempre que você estiver olhando Com... Prisma Frente original Travessa original GM Travessa original GM Travessa original GM Eles falam lá Arteb... Vem... Arteb GM PA PIA Não sei Não sei que é peça Original Beleza! Então eu fiz aqui com sabão de coco A parte de cabos Eu fiz com usiva É... Cabos, bobina Caixa de bateria E tal Porque tava aquele meio amarelo de... De barro, né? Barro não Pó De estrada Então eu fiz a parte de... Com usiva Eu... O primo aqui do Pedro de Lara Não tá aí Mas ficou zerado Olha o capô Se liga É... Ah! Fiz o capô aqui com usiva também Beleza, pessoal Então tá aí Mais uma vez Não façam isso em casa Você vai lavar o motor Guarda o carro Deixa ele bonitinho Lá na garagem Já no esquema Pra você chegar no outro dia de manhã Papum Abre E começa a lavar Beleza! Forte abraço Valeu Tamo junto Sucesso!